Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Quais são os planos aí pra... Ou o que tá rolando no futuro que você tem flertado que você possa falar? Fala do teu negócio de pipoca também. Agora a gente... Nós do Nanica ali, né? Você não trouxe pra gente. O negócio de televisão ali, eu achei interessante. Quero pedir perdão. O Vona vem cortando o fone, né? Desculpa. Vem rasgando. Aqui tá de boa, eu tô monitorando. Então, assim, a gente tem no Nanica, né? A gente hoje quer... A gente quer conhecer novos negócios no segmento de doces, né? A gente quer empreender. Meus amigos brincam que eu quero me tornar o William Wonka brasileiro. Ah, muito bom. Só faltou o cabelinho, né? Eles me chamam de Léo Wonka. Não, é bom que dá pra comprar peruca. Já bota o chapéu e peruca. É chapeleira. E tem alguns amigos em Curitiba que me chamam de Léo Wonka, né? Então, é assim, eu tenho... A gente tem estudado marcas de doce. A gente comprou 50%. Então, nós no Nanica compramos 50% de uma marca de pipoca. Mas, gente, já existe pipoca gourmet, mas é uma pipoca extremamente diferenciada. Que você chegou falando que ia trazer e esquecer. Exatamente essa. Nós vamos te lembrar toda a melhor pipoca do mundo. Eu só acredito comendo. A melhor pipoca do mundo, do mundo inteiro. E o cara tem uma história maravilhosa, né? O Itamar, o fundador, é o pipoqueiro. E é desde 93. Desde 93. É aquela pipoca que, sei lá, uns seis meses atrás, eu fui lá na Augusta e você me deu. Estava eu e o Felipe. É aquela lá. Isso, aquela lá. É exatamente aquela lá, Medina. Muito boa mesmo. E o cara era pipoqueiro no Jardim Botânico. O cara se reinventou na pandemia, velho. Que legal. Sabe? O cara vendia pipoca num parque em Curitiba. O cara se reinventou. E o cara montou um produto extremamente diferenciado. Sabe? Pipoca gourmet você acha em toda esquina. Hoje em dia você acha a Banoff com qualquer esquina. Sim. Você tem que mostrar, por isso que eu falo para as pessoas sempre, principalmente no ramo gastronômico, empreender em ramo monoproduto, focado. Ah, eu tenho uma hamburgueria, uma venda cachorro quente, hambúrguer, batata, blá, 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 blá. Não funciona mais. Não funciona. Não. Eu quero ser, eu quero servir a melhor torta do Brasil. Eu trabalho para isso, com a minha marca Nanica. Hoje eu tenho a marca Carmel's e trabalho para ser a melhor pipoca do Brasil. Não adianta querer abraçar o mundo. Eu compro outras marcas. Vou criar outras marcas. Mas não vou misturar os business. Então você quer encontrar outras ainda. Ainda estou à procura. Se você empreende aí, gente. Por sinal, quer ver? Se vocês quiserem pegar esse take, Breno, você também. Você, empreendedor, ouvindo o Hub Podcast. Você, brasileiro, ouvindo esse podcast consolidado aqui para essas ilustres pessoas. Muito obrigado. Se você empreende com comida no segmento de doces, procura a gente. A gente quer ouvir a tua história. Está aí o desafio. Está aí o desafio. E se você foi através do Hub, fala para a gente. Lembra-te de mim. Isso. Fala para a gente que tem o Hortuzinho ali. Lembra-te de mim quando traz no Paraíso. É aquele 3% da... Olha, a porcentagem de 3%, é bom saber. Caramba. Está vendo, Bruno? Agora você errou. Eu sei que o Hortuzinho Network é maior, mas beleza. Lobby, lobby, lobby. Lobby. Mano, a luva, a luva. E aí, eu vou... A... E aí, eu vou... E aí, eu vou...